Na Serra Gaúcha, produtores estão obtendo resultados com a implantação de trevos em sobresemeadura em áreas de pastagens perenes de verão. Confira as orientações para o sucesso da aplicação da técnica com o engenheiro agrônomo da Emater de Serafina Corrêa, Leandro Ebert. Olá, eu sou o engenheiro agrônomo Leandro Ebert, sou extensionista rural da Emater RS. Hoje eu estou aqui na propriedade da família Silvestrin para falar um pouquinho sobre a implantação de trevos ou de leguminosas em áreas de pastagens perenes de verão. Essa é uma técnica que nós temos recomendado muito na região e que nós temos obtido sucesso tomando alguns cuidados. Eu sou a Annalice, tenho meu marido, o Leonel, o pai, a mãe, as meninas. Agora eu estou com 14 vacas em lactação. Nós temos 2,5, pouco mais de tífiton, que a gente implantou já há 5 anos. Há 2 anos implantamos trevo. As vantagens de se utilizar trevos em sobresemeadura, em pastagens perenes de verão, como essa daqui, que é uma área de tífiton 85, são tanto pelo incremento nutricional com a leguminosa, que tem alto valor biológico, é uma fonte de proteína excelente, mas também porque quando eu associo leguminosas a remíneas, eu tenho um ganho com a adubação verde, com a fixação biológica de nitrogênio, que as leguminosas são capazes de fazer, por causa da associação com o risóbio lá nas raízes. Essas são as quatro vantagens. O ganho com a adubação biológica, com a fixação biológica de nitrogênio, o ganho nutricional para a dieta dos animais, o maior acúmulo de produção de matéria seca por metro quadrado, com a associação da gramínea e da leguminosa, e a melhor distribuição da oferta de forragem durante o ano, por causa do acerto das curvas de produção de matéria seca durante os meses do ano no planejamento forrageiro. Nós temos que ter alguns cuidados quando a gente pretende implantar trevo em sobresemeadura em áreas de tífiton ou de outras pastagens perenes, como nós fizemos aqui para obter sucesso no estabelecimento. O principal cuidado é a gente avaliar se o próprio tífiton, a sua pastagem perene de verão, não precisa de uma reforma inicialmente. Se nós tivermos aquele pasto que tem uma camada seca antes da parte verde, que fica por cima do solo, nós não conseguiremos fazer com que a semente de trevo tenha contato com o solo para ela emergir. E, aliás, quando a gente tem um tífiton com problemas de manejo, com ocorrência de pragas, com cigarrinhas, com lagartas, ou quando a gente tem plantas espontâneas, e nem o tífiton está se desenvolvendo bem, talvez seja melhor fazer uma reforma para fazer o tífiton se desenvolver bem antes de colocar a leguminosa sobre ele. Um outro cuidado interessante é que é melhor, é preferível implantar a gramínea antes, o tífiton, a sua pastagem perene antes, e depois colocar o trevo em sobresemeadura. Se a gente precisar, a gente pode fazer roçadas, e é recomendado que antes da implantação, a gente faça um rebaixamento do tífiton, que pode ser feito com o pastejo de um lote de repasse, por exemplo, após o lote de vacas em lactação, fazendo um sobrepastejo para rebaixar antes da implantação. A época da implantação, no outono ou início do inverno, quando a pastagem perene, de estação quente, ela está entrando no período de dormência. E eu posso fazer a implantação dos trevos em consórcio a uma gramínea hibernal, como aveia, centeio, azevei, trigo. É recomendado sempre fazer o consórcio para evitar riscos de timpanismo. Se eu tiver o consórcio da gramínea com a leguminosa, eu evito que tenha esse problema. As espécies que nós estamos utilizando com sucesso no estabelecimento aqui na região, nós temos recomendado utilizar dois trevos ao mesmo tempo. O trevo vermelho, que é bianual e que aparece primeiro, no primeiro ano, e o trevo branco, que fica perene, começa a fechar a área após o segundo, terceiro ano, como essa área aqui. Depois, o trevo vermelho, que é bianual, ele vai ficando para trás, vai desaparecendo, e o trevo branco vai tomando conta da pastagem. Pode ser utilizado também cornichão, trevo alexandrino, outras forrageiras que a gente tenha disponível no mercado. É importante tomar o cuidado de usar o inoculante. Se a gente não inocular o trevo, a leguminosa, no plantio, a gente perde boa parte daquele benefício da fixação biológica de nitrogênio. O cuidado também na implantação dos trevos é que as sementes de trevos são finas e pequenas, então eu tenho que ter cuidado para distribuir sementes em toda a área, já que a densidade de semeadura também é baixa, apesar de que eu quero uma pastagem consorciada, misturada com aveia, etc. É recomendado semear separado só a semente de trevo e inoculada. No manejo, a recomendação de manejo que tem dado certo é respeitar o manejo das alturas da gramínea. Se eu fizer um bom manejo da gramínea com a altura de entrada no ponto certo e a altura residual no ponto certo, deixando sobrar um pouco de folha e jamais deixando rapar, a leguminosa também vai sobreviver, vai rebrotar e vai fornecer boa oferta de forragem. Outra observação importante é com relação à adubação nitrogenada. Já que eu tenho a fixação biológica de nitrogênio, eu preciso racionalizar a adubação com ureia ou com fontes nitrogenadas e eu posso acabar inibindo a fixação biológica se eu colocar nitrogênio em grande quantidade na adubação. Há dois anos implantamos o trevo, com resultados ótimos, que quando a gente abre o restriador dá vontade de abrir mesmo para olhar, que não é aquele pouquinho que está lá embaixo. Estamos contentes com tudo isso. Para mais informações, procure o escritório da Emater do seu município.